A Fundação Cásper Líbero e o escritório do arquiteto Roberto Candusso são premiados pelo projeto de reforma da fachada do prédio da Gazeta na Avenida Paulista. A cerimônia do nono grande prêmio de arquitetura corporativa no Expo Transamérica reuniu empresas e profissionais da construção civil. A Fundação Cásper Líbero e o escritório do arquiteto Roberto Candusso foram premiados pelo projeto da reforma da fachada do prédio da Gazeta. O ganhador é a Fundação Cásper Líbero. Subiram ao palco para receber os troféus o presidente da Fundação Cásper Líbero, Paulo Camarda, e a superintendente patrimonial, doutora Ângela Sterdi Oliveira. A Fundação continua crescendo e vai crescendo mais ainda com essa nova possibilidade da transformação do prédio do ponto turístico da cidade de São Paulo. Há muitos anos eu sonhava também com essa reforma da fachada. Eu só tenho que agradecer ao nosso presidente, Paulo Camarda, ao nosso superintendente-geral, Sérgio Felipe, e ao Roberto Candusso que está realizando esse sonho. 1.200 projetos foram inscritos para esta edição e foram julgados por profissionais de arquitetura e construção civil. O projeto da Fundação Cásper Líbero foi ganhador na categoria Retrofit, que premia obras de reforma em prédios que abrigam instituições de educação. Também foram premiados projetos das áreas de saúde, hotelaria, órgãos públicos e comerciais. O prédio da Gazeta foi planejado para ser o maior edifício de concreto armado do mundo. Na primeira maquete tinha o dobro da altura que tem hoje. Depois de pronto, ficou o menor e mesmo assim virou uma referência em São Paulo. O arquiteto Roberto Candusso, autor do projeto da reforma que será feita em breve, planejou uma fachada moderna que mantém as características que fizeram do número 900 da Avenida Paulista um marco da cidade. Você sabe que a forma geométrica dele é meio gordinha, meio baixinha, meio atarracada. Então, a gente usou, digamos, a lista vertical que torna qualquer um alto e mais esbelto, certo? E o branco, que é o material, digamos, que é o básico, ele tende a aparecer num São Paulo meio acinzentado, digamos. As faixas brancas, elas marcam verticalmente. De repente, você usando elementos simples, elementos básicos, você chega a alguma coisa que agrada. Então, vamos lá.